E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, quando eu fui tudo bem, graças a Deus. Pessoal, começando aqui mais um vlog para o nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Já vai deixando o joinha de vocês aí, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, quem não foi inscrito, pessoal, para ajudar a crescer esse canal. Gente, hoje vamos num cerrado, onde a gente vai todos os anos à procura de uma frutinha chamada caju. Quem não conhece, gente, aqueles cajuzinhos do campo. Todos os anos, já virou tradição, gente, todos os anos a gente vai atrás desse cajuzinho. Aí a gente traz para fazer suco, para a gente chupar, que ele é muito gostoso, gente, eu acho melhor. Ele é melhor do que aquele que a gente compra no mercado. Então, a gente traz para a gente chupar, para a gente fazer suco, fazer doce, né? Só que eu não sei se tem, gente, né? Esse ano, porque o ano passado e esse ano teve muita queimada, né? Então, mas assim mesmo a gente vai atrás desse cajuzinho. Se a gente encontrar, eu vou mostrar para vocês. Se não, eu vou mostrar para vocês também o cerrado, tá bom, pessoal? E não só o cajuzinho, né, gente? Porque o cerrado tem muitas outras frutinhas, né? Que eu adoro, gente, por sinal. Aquelas frutinhas, é... É, murici. Ah, eu adoro, gente. Então, se eu encontrar, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bora lá. Eu vou arrumar as coisas aqui para a gente estar indo lá, tá bom, pessoal? Bora lá, então. Gente, olha o tanto de caretinho de caju que tem, mas ainda não tem muito caju, porque faltou chuva, né? E ainda não tem caju. Tem cajuzinho, mas tem pouco. Pessoal, esse aqui já está mais adiantado, ó. Ai, que gracinha, hein? Hum, cheiro mais bom. Nossa, os pés, nossa, tem muita flor. Nossa, vai dar caju demais. Ai, que gracinha, um pés de gabiroba. Só tem flor por enquanto. Olha aqui, esses pés de caju, a quantidade de flor. Isso tudo aqui, ó, é pé de caju, gente, ó. Olha aí, ó. Cajuzinho do cerrado, gente. Ano passado teve muita gente que me pediu muda, pediu semente para eu me mandar, gente. Não tem como eu mandar semente, não tem como eu mandar muda para vocês, porque senão eu mandava. Aqui na nossa região tem muito pézinho de caju, porque tem muito cerrado, né? Então tem muito, dá muito cajuzinho aqui para o nosso lado. Mas não tem como eu mandar para vocês um pézinho, né? Então, se a gente conhece só alguém, né? Oi? Pitanga. Pitanguinha. O Evalto está me chamando, diz que lá em cima tem pitanga. Quem aí conhece pitanguinha, gente? Pitanga do campo. Na onde? Eu adoro andar assim no cerrado, gente, porque a gente acha tanta coisa, tanta frutinha. Olha aí que beleza. Teto vermelhinho, ó. Pitanguinha do campo, gente. Olha que gracinha. Olha. É uma delícia. A gente põe só um bocadinho, hein? Vou deixar para os passarinhos também, o que se precisa. Olha, vai abaixar outro pezinho em cima, diz ele que tem cajú. Nossa, tem muito, hein? Nossa, olha esse gajo, gente. Beleza. Olha isso. Nossa, está até pesado. Olha que beleza. Nossa, muito, muito mesmo. Ainda não está todos madurinhos. Na hora que madurar... Olha. Nossa, que cheiro mais gostoso. Olha, de tudo é o cheirinho deles. Que mara. Vai, beleza. Encontrou outra reboleira aqui, gente. Olha isso. Tanto que tem, pessoal. Já tem alguns maduros, ó. Olha isso. Gente, mas tem muito. Não é muito mesmo. Olha que beleza. O Evaldo disse assim, gente, que o pai dele falava, que o ano que queima o pasto, não dá cajú. Aí, no outro ano da frente, ele dá muito. Na onde que não queima, na onde que não queimou, ele dá muito cajú. Olha esse gajinho, gente. Está até pesado, olha. Nossa. Nós panha, mas ainda fica muito ainda para os bichinhos, gente. Acho que ele está ali, pondo na sacola. Isso aqui, gente, é uma tradição. Todos, na mesma época, nós vêm aqui buscar. E quando não vem, não, a gente sente falta. Nossa, tem muito. Olha que beleza. Não, é bonitinho demais. Eu nem gosto de apanhar, gente. Vou deixar para vocês passarem. Olha que beleza. E essa está madurinha. Pézinho de pitanga, gente. Olha que beleza. Olha que lindo, pessoal. Ai, o encerrado é bom demais, gente. Nossa, dá vontade de a gente nem ir embora. Olha que coisa linda, gente. Olha que beleza. O sol está quente demais. Mas mesmo assim, ainda é gostoso aqui, gente. Vou levar umas meninas por lá em cima. Agora a gente vai subir para a gente ir embora. A gente não vai andar o cerrado todo, não, pessoal. Porque nós estamos com um pouquinho de pressa. Então, nós viemos aqui mesmo só porque nós não poderíamos ter deixado de vir aqui, né? A gente veio votar, pessoal, aqui na minha cidade. A gente aproveitou e veio aqui para ver se tinha caju. Mas nós vamos voltar aqui ainda, gente. Porque agora que eles começam a amadurecer, esse lá para o finalzinho do mês, fica todo mudurinho. Agora nós já vamos embora. Ai, gente, eu adoro florzinha do campo. Olha essa aqui que beleza, pessoal. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que achar uma florzinha do campo. Olha que lindo. Olha isso. Olha que beleza. Tem muito dela ali, ó. Pessoal, já chegamos em casa, tá? Já tomei um banho, gente, porque estava muito quente, né? O sol estava muito quente e aqueles matos lá na perna que liga, né, gente? Então, pessoal, não gravei mais para vocês porque eu fiquei sem bateria, gente. Meu telefone descarregou tudinho, tudinho. Queria ter montado para vocês mais coisas lá bonitas que tinha lá. Muita florzinha do campo. Os pés de caju. Muito, muito, muito mais pés de caju do que aqueles que eu mostrei para vocês. E não deu para poder mostrar para vocês, porque meu telefone descarregou. Mas eu vou mostrar para vocês o tanto de caju que nós encontramos lá, gente. E tem muito, muito verde ainda. Ainda tem na caretinha, ainda tem... Tem caju ainda que está na caretinha ainda, gente. Então, ainda quer dizer que ainda vai madurar muito caju ainda, né? Vai crescer muito caju. E eu vou voltar lá de novo. Assim que der, eu vou voltar lá, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês o tanto de caju que eu trouxe, gente. E, quer dizer, o que está maduro, né? E já tem uns que estão mordidinhos de passarinho, de abelha. Então, esses a gente deixa para eles, né? Porque você também precisa, né? Dos bichinhos lá e seus alimentos dos bichinhos, né? Então, eu vou mostrar para vocês o tanto que eu trouxe. Esse ano eu não vou fazer. Talvez, se eu voltar e eu encontrar, eu ainda vou fazer doce. Mas, se não, esse ano eu vou só pôr um pouco na cachaça e fazer suco. E chupar, né, gente? Fiquei maravilhoso. Nossa, bom demais. Eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei lá. Gente, antes de eu mostrar para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte. Tem muitas pessoas que me pedem a semente, me pedem o pé do caju. Gente, não tem como eu mandar para vocês um pé de caju, né? Semente, talvez, não tenha jeito de mandar para vocês, né? Mas, é meio impossível de mandar, né, gente? Então, por isso, eu vou mostrar para vocês ali o que eu encontrei lá, tá? O tanto de caju que nós encontramos, gente. Por tudo, deve ter dado mais de dois quilos. Eu deixei lá para a minha sogra. Ainda trouxe esses aqui, gente. Vocês estão vendo aqui, alguns aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é de uma qualidade, né? Que ele é mais compridinho. E esses aqui, ó. É mais redondinho, quer ver? Esses aqui, ó. É mais redondinho, tá vendo? Deixa eu colocar ele aqui na palma da minha mão para vocês verem. Tem uns que é mais redondinho, o outro é mais compridinho. Então, quer dizer que eu acho que é de outra qualidade, né? E o tanto que eles estão docinhos, pessoal. Nossa, estão uma delícia. Então, gente, a gente encontra lá, mas a gente não põe eles tudo, né? O que eu já tinha dito para vocês, a gente deixa um pouquinho lá para os bichinhos, né? E traz o que der para poder trazer. Agora que tem, eu vou fazer um pouco de suco, né? Tem uma garrafa ali, eu vou colocar um pouco também na cachaça. E vou consumir o resto. Vou fazer um pouquinho de suco agora, gente. Então, pessoal, aqui eu tenho um pouquinho de água, tá? Um milímetro de água. Tenho açúcar, gente. E vou colocar um pouquinho aqui para a gente fazer um pouquinho de suco. Então, para fazer esse suco, gente, eu vou procurar esse mais verdinho, tá? Esse que está de vez. Aí, primeiramente, eu vou tirar esse biquinho dele, tá? Vou colocar aqui, ó. E consumir só... Deixa eu tirar esse aqui da frente. Para vocês verem melhor. Ó, vou tirar o biquinho dele, né? Agora, eu vou picar ele aqui, ó. Essa carentinha aqui, a gente não consome, tá, gente? Tira o biquinho dele. E... Então, pessoal, eu piquei. Não piquei muito, gente, é mesmo. Só para eu fazer o suquinho agora, só para eu mostrar para vocês mesmo. Bom, vou colocar ele aqui. Vou colocar água. E vou bater. E vou bater. Já vou colocar açúcar, gente. Depois, eu vou estar coando, tá? Vou dar mais um batidinho. Pessoal, eu terminei. Batei. Agora, eu vou coar ele aqui, pessoal. Olha que beleza. E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, vamos experimentar para ver se ficou gostoso, né? Aqui eu tenho duas pedrinhas de verde, ó. Olha que suco maravilhoso, hein? Nossa, que lindo. Hum, ai, que delícia. Nossa, ficou ótimo, pessoal. Muito bom. Então, pessoal, olha que beleza, gente, esse copo de suco. Olha que coisa linda. Gente, o suco maravilhoso. Que delícia, pessoal. Então, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse suco de caju é muito gostoso. Mas, igualzinho, eu já tinha mostrado para vocês lá, tem que tirar, tá? A caretinha dele. Tirar essa pontinha dele. Eu vou pegar uma faca aqui para mostrar para vocês, gente. Ele tem essa pontinha, gente, é na onde que nasce o talinho dele, na onde que a gente põe. A gente não põe ele por aqui, ó. A gente põe por aqui, ó. Aí, a gente vem aqui, ó, e tira essa pontinha, tá vendo? Para a gente consumir. Então, é a mesma coisa para você estar chupando ele. Você tira. Pessoal, para a gente colocar, quem nunca colocou aí, gente, na cachaça. Pessoal, é muito bom, viu? Aqui eu tenho meio litro de cachaça ou quinta, não sei como vocês chamam ele. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que essa aqui eu não vou fazer agora, nesse momento, tá, pessoal? Vocês podem deixar ela aqui mesmo, num litro. Você vai pegar, fazer o mesmo processo. Tirar nesse biquinho e picar ele, gente, colocar dentro da quinta, tá? Aí, ele fica um sabor maravilhoso, a quinta fica deliciosa. Faz aí, depois vocês me compram, tá bom, pessoal? O resto do caju que sobrou, gente, que eu... Vocês lembram que eu fiz suco, né? E ficou muito caju ainda. Então, o que que eu fiz? Eu piquei ele, ó. Tirei todas as caretinhas dele. Tá vendo as caretinhas dele tá aqui, ó? E algum que tava estragado, ó. As caretinhas, tá vendo? Aí, gente, minhas unhas... Tá, assim, escura, porque ele solta nóde, viu? Então, ele deixa a unha bem escura. Aí, pessoal, eu tirei toda da castanha. Da castanha, não, gente. Da caretinha dele, né? Não sei como vocês falam aí. Eu falo caretinha, tá vendo? E ele tá aqui. Esse aqui, eu vou fazer pouco, gente. Pra mim guardar no congelador, pra gente fazer suco. Aí, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Só mesmo pra bater, pra gente coar. Olha como que ficou, gente. Bem grosso. Agora, eu vou coar numa vazia de plástico, gente. Ou de vidro. Porque ele... Se você colocar ele numa vazia que tenha alumínio... É... Eu já falei pra vocês que ele soltou a nóde na unha da gente. A vazia que tem o alumínio, ele faz ele ficar preto, tá? Então, é numa vazia de plástico. Ou então, numa vazia de vidro. Pra você colocar ele. É... Senão, ele fica... Ele fica escuro. Aí, eu vou colocar ele aqui nessa vazia aqui. Que o meu já tá. Vou só passar uma aguinha aqui. E vou coar nessa vazia. Olha, pessoal. Olha como que fica lindo. Olha isso. Aí, vai ter um pouquinho de dificuldade, hein? Que a gente passar na pinheirinha. Mas, vai dar certo. Ele vai ficar bem forte, né, gente? Porque... Ele tá bem grosso. Então, vai ficar bem forte. A minha pinheirinha é bem fininha. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas... Vai dar certo. Aí, gente. Eu vou passar ele aqui. E já eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal. Isso aqui é a polpa, né? Que... Que já tirou. Esse aqui é o bagaço. Que não serve mais pra nada, né, pessoal? E... Agora, a gente vai jogar fora esse bagaço aqui. Tá vendo? E... Eu vou tá colocando a polpa num saquinho de chup-chup pra gente guardar. Então, pessoal. Aqui eu tenho algum saquinho de chup-chup. Gente, eu tenho funil, mas eu não sei onde que tá agora no momento, tá? Eu tenho um saquinho de chup-chup. Vou botar abrindo ele aqui, ó. Pra gente colocar a polpa. Olha, ele é tão pequenininho. Ele precisava de algum funil. Só que eu não sei onde que eu guardo ele. Um funil, gente. Vou ver se eu consigo espejar assim. Vou abrir, gente. No palde. Porque se cair, vai cair também. Olha. Eu acho que vai dar certo. Ó, não derramou, tá vendo? Aí agora... Vou amarrar. E... Vou guardar no congelador, né, gente? Com esse calorão. Vou ter muita polpa. De... Olha que gracinha, gente. Aí, gente, vou fazer assim com todos. Porque é bastante, né? Eu vou fazer assim com todos, gente. E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Olha, pessoal. O tanto que... Rendeu, gente. Rendeu uns... Vinte... De vinte e um. Vinte e uma polpa, gente, ó. Aí agora eu vou colocar no congelador, né? E... É só ir fazendo o nosso suquinho natural aos poucos. Olha que beleza. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreva. Dê muito joinha aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Um grande beijo pra vocês. Tchau. Fique todo mundo com Deus. Tchau. Tchau.